Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Juliana Nogueiri e esse é o canal Já Contei, hoje com mais um Babado dos Youtubers pra vocês. E na última noite o MC Kevinho gravou o clipe do seu novo hit, Tô Apaixonado por Essa Mina. A produção do Kondzilla contou com a participação da Dani Russo. E rolou o evento da Adidas no Allianz Parque e por lá passaram grandes Youtubers, como a Kéfera, Júlio Cossiello, Igão, Jade Picon e também a Maju Trindade, que inclusive torceu o pé durante o evento. Ela postou até stories sendo atendida na ambulância. Hoje pela manhã ela fez ali stories também mostrando que ainda estava com o pé enfaixado e que possivelmente ela vai ficar de molho aí até o pé dar uma melhorada. E também no stories a Nina Secrets falou sobre a polêmica do seu último vídeo. Ela fez um vídeo fazendo uma resenha sobre a base pausa para feministas da Bruna Tavares. Nos comentários do vídeo rolou aí uma leve polêmica de pessoas falando que ela tinha feito uma resenha positiva apenas por ter contrato com a T-Blogs. No stories ela esclareceu e disse que o contrato dela não tem nada a ver com isso e que não tem nada escrito lá para ela falar bem de produtos tanto dela quanto de outras pessoas que têm um vínculo com a marca. Ela disse inclusive que a Bruna Tavares nem sabia que ela iria publicar esse vídeo e que não tem nada a ver esses comentários aí falando sobre essa questão. E o Gusta disse que a sua peça, o Manual de Sobrevivência do Jovem Contemporâneo vai estrear no mês que vem. E falando em shows, espetáculos e tudo mais o Whindersson Lunes também fez o seu novo show no Rio de Janeiro e lotou três sessões. Ele convidou especialmente Evelyn Hegley e o Diego que é claro passaram por lá. A Evelyn postou uma foto ao lado dele e também da amiga MC Pocahontas. Bom pessoal, esses foram os babados dos youtubers de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esqueça do seu joinha, compartilhar, se inscrever e lembrar que eu apareço aqui terças, quintas e sextas-feiras às oito da noite e agora temos também o babado das onze que é um giro rápido aí pelas redes sociais dos nossos youtubers favoritos sempre às onze horas da manhã. Então ative as notificações, assim você não vai perder nenhum vídeo. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau!